Bem-vindos novamente os alunos da 2 em A, B e C para a aula de PR, Preficiência e Embarcação de Subvivência e Resgate no Mar. Essas aulas aqui vão ser para completar o número de aulas que está faltando aí para a continuação do nosso curso. São 40 horas a aula, então vamos a aula de número 23, 24. Ainda tem as aulas práticas que vão ser feitas lá na piscina, no Ceava. Nessa aula nós vamos tratar de padrões de busca e fatores ambientais que afetam suas execuções. Informações e ações iniciais. A embarcação rápida de salvamento pode ser lançada para as operações de busca, detecção, recuperação e assistência às vítimas na água. Reunir balsas salva-vidas. Rebocar balsas salva-vidas, baleeiras e embarcações de salvamentos. Então, esses aqui são os padrões de busca ambientais que a embarcação FRB pode executar durante as ações iniciais. Essas são os três padrões, operações que devem ser feitas pela UFRB. O encarregado da embarcação, que é o líder da operação de busca de salvamento, é o responsável pela segurança da tripulação, da embarcação e da situação de emergência. Deve decidir se é seguro proceder a operação de salvamento. O líder é o responsável pela manutenção, verificação de óleo, bateria, motor, equipamento de salvavidas que tem a bordo da UFRB e também dos outros subalternos, no caso da operação de busca e salvamento com UFRB. Então, esse líder, ele que vai verificar, já sair com planejamento de bordo, depois que arrear o bote UFRB na água, e o que é que ele tem que fazer, porque eu já fui tudo acordado com o comandante do navio, da embarcação, e o que é que ele tem que fazer durante a viagem de busca e salvatagem de tripulação, esteja uma balsa inflável, ou até mesmo algum tripulante na água, com colégio de salvavidas, ou que tenha caído na água, é a operação de busca. Métodos para informar a situação de perigo. Um sinal de alarme, ou chamada de perigo, recebido de outra embarcação no mar, diretamente ou por retransmissão. Quer dizer, quando você recebe um sinal de alerta, pelo EPIRB, ou pela estação do GMDSS em Massat, ou Transponder, ou SART, ou até mesmo os sinais fumígenos, luminosos, da embarcação no mato, que é chamado, recebido uma informação, sinal de alarme, o UFRB tem que se dirigir para lá, para o local onde está o sinal de alarme, necessitando de ajuda. Uma chamada de perigo, ou mensagem de socorro, recebida de uma aeronave, normalmente é feita pela retransmissão feita com SIS, estação rádio costeira. Quer dizer, a aeronave, ela recebe uma chamada de perigo, uma mensagem da estação costeira, né, da estação rádio, costeira, informa que tem uma embarcação necessitando ajuda, ou uma bolsa inflável, ou um navio, ou outra embarcação que esteja com problema de situação de emergência. Aí a aeronave passa a mensagem para outra embarcação, e ela também ajuda na busca de salvatagem, né, na busca de salvatagem da população que está necessitando lá de auxílio. O alerta enviado pelo equipamento de transmissão de alerta de uma embarcação, em seguida é retransmitido de terra para a embarcação. Então, esse alerta enviado pelo equipamento de transmissão de alerta de uma embarcação, ela vai para a estação costeira, e de lá ela é retransmitida para outras embarcações da aeronave, para busca e salvamento, né, para as operações SAR. O alerta enviado pelo equipamento de transmissão de alerta de uma embarcação, está solicitando ajuda ou socorro, através do GMDSS, né, e é retransmitido de terra para a embarcação. Sinais visuais ou sonoros enviados para uma embarcação próxima em perigo. Quer dizer, um sinal visual ou sonoro. O sinal visual pode ser um fumígeno, pode ser um foguete, né, manual ou então paraquedas. Com o tom sinal sonoro, é, tipo o apito do navio, né, embarcação, enviado para uma embarcação próxima em perigo, certo? Ação imediata. As seguintes ações devem ser realizadas imediatamente por qualquer embarcação que receba mensagem de socorro. Acusar o recebimento da mensagem. Quer dizer, quando a gente está a bordo lá do navio, o oficial de serviço, passa disso, de vez em quando sai um alerta lá naquele sistema GMDSS, o sistema de recebimento de mensagem global, de um e-mail ou uma mensagem que é imprimida na impressora de socorro, ou até mesmo na estação JRC, né, na estação rádio ou JRC, ou no VHF, uma chamada DSC, né, digital, seletiva digital, pelo VHF, ou por outro meio, né, de recebimento de mensagem, então, você tem que acusar o recebimento da mensagem, mandando informação de volta para a embarcação e também para a estação costeira, é o meio, ou da marinha, você receba uma mensagem de socorro da embarcação que está necessitando de ajuda. Obter, se possível, as seguintes informações sobre a embarcação do aeronave em perigo. Quer dizer, você quando recebe a mensagem, manda de volta que recebe a mensagem, nessa mensagem está as informações sobre a embarcação do aeronave em perigo. A posição da embarcação do aeronave em perigo, latitude e longitude, certo? Hora GMT, essa posição é tirada do GPS da embarcação, ou até uma posição estimada, se não tiver o GPS. Identidade da embarcação ou aeronave em perigo, indicativo de chamada e nome. Você recebe na informação aqui da mensagem, o nome da aeronave, né, é o indicativo internacional. Por exemplo, no Brasil, a embarcação é o primeiro prefixo, o PP, né, papapapa, vamos supor aí, papapapa, RS, papapapa, Romeu, Serra. É o indicativo internacional da embarcação. E o nome da embarcação. NT, Dilha, NT, Lobato, NT, Itaituba, o nome da embarcação. Número de pessoas a bordo. Também é informado aqui pela mensagem, além da posição, né, o número de pessoas que estão a bordo na embarcação. O tipo de embarcação, o nome, o comprimento, boca, todas essas informações, tudo. Se for possível enviar pela mensagem, pedir socorro, que facilita aí pra operação de busca, saber que tipo de embarcação que está pedido em busca. Se é um navio, se é um rebocador, se é uma lancha, se é uma aeronave, se é uma navio de passageiro, tudo isso ajuda na, 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 nas operações de busca e são aumento, pra que possa ser mandado a quantidade de, de aeronaves ou, ou embarcação de, que vai pra trás do, de ajudar a, a embarcação que está pedindo socorro. Dependendo do, do tipo que ela é, entendeu? Aça imediata. Natureza do perigo ou baixas? A informação lá em mensagem, daquela mensagem que é enviada pela embarcação que está de socorro, ela também diz a natureza do perigo. O que aconteceu a bordo lá? Uma explosão, um incêndio, um aborramento, um buraco no costeiro do navio lá, um problema no gerador, uma explosão a bordo na máquina, vazamento de água lá pela, pela, pela parte da máquina, incêndio lá em, nos porões de carga da embarcação, tudo isso é passado, informações para, ou para as operações SAH. Tipo de socorro necessário? Também é informado na mensagem, que tipo de socorro é necessário? Se tiver alguém a bordo ferido, ou passando mal, então, é completado na, na mensagem, precisa de aeronave com, com o médico a bordo, para que sejam feitas, as operações de, primeiros socorros a bordo. Número de vítimas se houver, também é informado na mensagem, ou se teve alguma vítima, passando informações, para operações de busca de terra. Rumo e velocidade de embarcação, aeronave em perigo. Também é passado na mensagem, rumo, ou se ela está parada, em automar, além da exposição do GPS, a velocidade, se ela estiver em deslocamento, ou aeronave em perigo. Tipo de embarcação, a aeronave, a carga transportada. Também é outra informação, que uma mensagem, é enviada durante a mensagem. Qualquer outra informação pertinente, que possa facilitar o socorro. E quanto mais informação, você enviar, o comandante do navio, está em perigo, para a operação de busca, e salvamento, pelas operações de SAR, enviada pelo sistema de MDSS, sem mensagem, maior, vai ser a operação, a fazer, a melhoria, da situação dessa embarcação. Levar mais embarcações, dependendo do número de vítima, helicóptero e tudo, para poder, salvar a guarda, vida humana no mar. Manter uma escuta contínua, nas frequências internacionais de socorro, conforme o equipamento, que dispuser a bordo. 500 kHz na radiotelegrafia, 2.182 kHz na radiotelefonia, 156,8 MHz no canal 16, radiotelefonia para navio em perigo, ou 121 MHz na radiotelefonia para navio em perigo. Então, essas são as frequências de socorro, que a embarcação tem que manter, essas frequências, para poder fazer a comunicação, nas operações de busca e salvamento, operação de SAR. Manter a escuta direto no canal 16, que é a 156,8 MHz, na radiotelefonia, na radiotelegrafia também, que hoje não se usa nem mais a radiotelegrafia, mas necessitando usar a bordo lá, a radiotelegrafia, tem equipamento no navio lá, que ainda tem ainda, essa parte da radiotelegrafia, você pode operar automaticamente lá a bordo, esse tipo de frequência aqui, lá a bordo do navio. Mas você usa mais esse daqui, canal 16, e esse aqui, 2.182, a radiotelefonia. E essa 121,5 MHz, que é a radiotelefonia, para a aeronave. Então, a frequência da aeronave, 120,5 MHz, e o navio, é 2.182, e o canal 16. Após 1 de fevereiro, de novo, todas as embarcações, sujeitas aos solos, devem atender as prescrições relativas, ao equipamento que devem ter a bordo. Sistema Marítimo Global de Socorro, e Segurança de MDSS, é o serviço de monitoramento, que devem realizar. Mas hoje em dia, todas as embarcações, estão em sistemas de MDSS, que tem computadores lá, acoprados no sistema, que você já envia as mensagens de socorro, automaticamente, já padronizada, de modo da embarcação, daquela que foi pedir socorro. E aquela embarcação, que recebe também, o pedido de socorro, de outra embarcação, no seu GMDSS, tem que também enviar, e volta, para a embarcação, que ela recebeu a mensagem, e vai providenciar, as operações de busca, de socorro. E também envia para a terra, para a estação de terra, a marinha, para acompanhamento, serviço naval, e a estação costeira, que é uma embarcação, pedido de socorro, no sistema GMDSS. Deve-se manter a comunicação, com a embarcação, aeronave, ou pessoas em perigo, enquanto, tentar se informar, ao sistema SAR. Deve-se enviar, da embarcação, aeronave, ou pessoas em perigo, as seguintes informações. Identidade de sua embarcação, indicativo de chamada e nome. Posição de sua embarcação, velocidade de seu navio, hora de chegada. É o local, em que se encontra a embarcação, aeronave, ou pessoas em perigo, se for o caso. O ETA é o hora estimada de chegada. E você vai passar para a embarcação, pedindo socorro, o seu ETA lá. Marcar a marcação verdadeira, e distância da embarcação, aeronave, em perigo. Qual é a marcação, que está verdadeira, da embarcação, que está em perigo, da tua, ou se é a operação SAR. Tudo isso aí, essas informações, tem que ser passadas para a aeronave, para a embarcação, que está pedindo socorro. E terceira, considerada a selecionar, o padrão de busca apropriado. Precisão do DATOM. DATOM é aquele ponto, onde está a embarcação, pedindo socorro, que ele manda informações, lá de tudo, e hoje todo. Então, essa é a precisão do DATOM. que se o navio estiver lá parado, lá boiado, lá com problema de máquina, alguma coisa desse tipo, então, esse DATOM aqui, é informado lá do município, que acontece o problema, lá a bordo, enviado, essa mensagem de socorro, mas com o tempo, que a embarcação vai chegar lá, ela não está mais lá no DATOM. Então, esse DATOM é importante, para botar na carta de navegação, a operação de busca e salvamento, para poder você fazer, uma varredura lá, quando chegar lá, para procurar a embarcação, que pediu o socorro, esse DATOM. Tamanho, tipo e detectabilidade, do projeto de busca, por exemplo, se é um barco de pesca, se é uma balsa inflável, uma baleeira, então, esse tipo de informação, isso é importante, na mensagem de, 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 de socorro, ou enviada pela embarcação, e pedir o socorro, informando que o navio, tendo por fundo, e que está na baleeira, ou na balsa inflável, e o pessoal sabe, aqui da operação de SAC, que o tamanho, e a detectibilidade, do objeto, na hora de fazer a busca, permane em forma, da área de busca, vai depender do tamanho, da embarcação, para formalizar, tamanho em forma, da área de busca, tempo disponível, para busca, vai depender, da distância, que está a embarcação, das operações, SAC, vai ter o tempo, para busca, número e tipo, de unidade, de busca e salvamento, então, na hora da operação, SAC, dependendo da situação, que foi enviada, pela mensagem, então, vai se formar, um tipo de unidade, de busca e salvamento, e com os tipos, de embarcação, que vão para lá, o aeronave, condições meteorológicas, visibilidade, durante o deslocamento, na cena de ação, passando informação, meteorológica, também, para a operação, SAC, também, para, se possível, para a embarcação, que está pedindo socorro, as condições, do tempo, meteorológico, e visibilidade, navegabilidade, das unidades, de busca e salvamento, também, é passando, essas informações, para as operações, SAC, e também, para a embarcação, que está pedindo socorro, representação gráfica, dos vetores, que compõem a deriva, dependendo do tamanho, da embarcação, tem aqui, o datum, isso aqui, é a informação, do datum, GPS, ou a posição, observada, por outro meio, radar, ou observação, astronômica, ou estimada, vai colocar, na carta, de navegação, eletrônica, ou na carta, navegação, de papel, no caso, lá, do, de bordo, da operação, SAC, e, traz-se-se um raio, aqui, de serminha náutica, dependendo, do tamanho, da embarcação, e, daqui, do dato, é, onde estava a embarcação, que foi formada, pela mensagem de socorro, certo? Então, esse aqui, é o, é o dato, da situação, então, isso aqui, a, a deriva do objeto, da busca, é a samba veteral, da corrente total, sobre a água, então, esse aqui, é o valor da corrente, né, está pondo no local, em cima da embarcação, que estava aqui, certo? E, aqui, o abatimento, causado pelo vento, certo? O abatimento, então, a seta vem para cá, a seta, essa seta é aqui, então, essa seta cruza, essa paralela aqui, você joga para cá, certo? Essa paralela, você joga para cá, aí fica um raio, fica uma seta para cá, outra para cá, e a resultante, é, é essa deriva aqui, a deriva do objeto de busca, é a soma vetorial da corrente total, então, aqui, um vetor da corrente, aqui, o vetor do vento, vetor da batimento, vetor da corrente, joga aqui, esse vetor da corrente, para cá, e tira, o, 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 o resultado, que é a deriva, quer dizer, então, que a embarcação, ela vai correr o tempo todo em cima, desse setor aqui, Aí, transicionar, então, daqui, vai começar a operação de busca, né? Atrás da embarcação, aqui, nesse sentido aqui, aí, vai fazer vários tipos de busca aqui, certo? Até achar nessa área aqui, a embarcação que estava aqui, mas não está aqui, por causa do, corrente e o abatimento do vento, então, traça-se um raio, né? Em cima do data, que é a posição da embarcação, vai pra lá, vê se ela está lá, se não estiver lá, aí, traça aqui o vetor, de onde ela pode partir aqui, em cima desse raio. Elemento de padrão de busca. Vou acertar aqui, porque isso aqui ficou legal. ele mete um padrão de busca. Então, da frente é que você fez aquele raio lá, aqui é o centro, eixo menor, e o eixo maior aqui, o eixo maior, o eixo maior aqui, certo? Esse eixo maior, dessa área de busca aqui, então, pode ser maior, pode ser uma área de busca daquele raio lá, ou então, esse quadrado aqui, né? Aí, vem a deriva da embarcação, se for que ela derivou aqui, então, daqui, partindo do ar, ponto inicial da busca, né? É o ponto de partida, embarcação, as operações Sá, certo? Aí, aqui é uma pernada da busca, certo? E aqui é o espalhamento entre trajetórias, aqui, ó. Aqui é o eixo de orientação, né? Eixo de orientação, direção do avanço aqui, né? Certo? Direção do avanço, o eixo de orientação, e aqui é o eixo maior, eixo menor, o eixo maior, eixo menor. Traça essa área de busca aqui, aí você sai aqui, ó. Aí vem aqui, vai fazendo todo esse trajeto aqui, pra poder fazer a varredura no local, onde tava o datum, o datum é aqui, certo? Aí você vai varrer aqui, próximo ao datum, porque a embarcação, ela pode ir pra lá, pode ir pra cá, pode voltar pra cá, entendeu? Então, isso aqui que é, é tipo um, um elemento padrão de busca, né? Você vai fazer uma varredura no local, um tipo de busca, tem vários tipos. E esse outro aqui, padrão de busca aqui, ó. Você sai aqui do datum, certo? do centro, que tá na posição de GPS, na embarcação, lá da bolsa inflável, ou da baleeira, Ou do náufrago, né? O pessoal, pro coletivo salvou a vida, aí sai fazendo a varredura, a varredura aqui assim, ó. Certo? 2S, 3S, 3S, 4S, 4S, 5S, 5S, 6S, 6S, 7S, é a que saiu. Quer dizer, dentro dessa varredura aqui, você vai encontrar a embarcação. Você pode fazer aquele raio, certo? Em cima do datum, e fazer essa varredura dentro do raio, lá, onde deve estar a embarcação, certo? Então, esse aqui é o padrão de busca também, outro padrão de busca. Isso aqui é um padrão de busca, que é um elemento, né? O padrão de busca. Isso aqui é outro tipo de padrão de busca. Enquadrado de, enquadrado crescente. Então, vai ser tipo um quadrado, e vai, o quadrado vai aumentando. Pode continuar pra cá, vai depender do raio de, de operação da busca, da embarcação, que esse quadrado também vai varrer todo, o raio da busca, né? Lá atrás, com centro no data, certo? Com centro no data, o tempo todo aqui. As buscas, todo o tempo, é através do centro do data. Inicia no centro do data, certo? Onde foi, a embarcação pediu a primeira vez, o socorro aqui. mandou a mensagem de busca, é de socorro, que de, desculpa aí. A mensagem de socorro foi enviada daqui, então daqui tem que partir a operação de busca aqui. A embarcação é do náufo, né? Certo? é automala. Isso aqui é só do tipo também de padrão de busca, que é feito em setor. Você pega o data aqui, né? Faz esses setores aqui, ó. Certo? Você sai fazendo varredores e setores, né? Você começa aqui do data, certo? Navega aqui duas milhas pra cá, passou do oeste, depois sobe pro norte, mais duas milhas, depois volta pra cima do data de novo, mais duas, e depois passa mais duas, quatro milhas pra cá, certo? Primeira pernada começa aqui, desculpa, começa aqui do dado, você sobe duas milhas pra cá, depois joga um rumo de 120 graus pro aboreste, rumo norte aqui, aí duas milhas pra cá, depois passa duas milhas até o dado, cruza o dado de novo, põe mais duas milhas pra cá, põe mais duas milhas pro norte, depois duas milhas pra sudeste, mais duas, quatro milhas pra sudeste, põe duas milhas aqui pra sudeste de novo, depois volta pro dado de novo, subindo, e faz quantas vezes você quiser isso aqui, até achar o náuflo aqui, ele deve tá aqui nessa área, se você não achando esse setor, aí você faz outro setor, com outro rumo, aí começa de novo daqui, 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 travessa, vai, aí vai embora de novo, aí vai mudando os setores, entendeu? Vai mudando os setores, vai fazendo os setores, até cobrir toda a área, né? Você pode fazer aqui do dado um raio, e dentro do raio, construir setores de busca, entendeu? Isso aqui é busca em linha, em linha de trajetória, busca em linha de trajetória, por exemplo, isso aqui, aconteceu, por exemplo, um naufrágio lá na Europa, lá no mar do norte, em que a, 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 o ferryboat, né? A gente é o costume de navegar assim, ó, sai daqui do porto de origem, e aqui de, Dover, né? Na Inglaterra, e é direto pra Calais, na França, né? Essa trajetória aqui, é a trajetória do, um exemplo, isso aqui é um exemplo, que eu tô falando, quer dizer que é lá, eu, porque eu viajei pra lá, eu, eu conheço essa área aqui, que tá igualzinho lá, a parte lá de, lá do mar do norte, no canal de, canal do mar do norte, onde tem Dover e Calé, que é desse lado, na França, que é a Inglaterra, tem um ferryboat que atravessa por tempo todo aqui, e ainda uma vez, um navio bateu no ferryboat lá, ele foi pro fundo lá, e caiu muita gente na água lá, e deve ter feito esse tipo de trajetória aqui, o pessoal de busca e salvamento, saiu daqui do ponto da Inglaterra, não sei se o ferryboat fundou por aqui, então fizeram uma operação aqui, certo, talvez isso aqui é linha de trajetória, porque, se o ferryboat fundou aqui nessa área, então ele deve tá aqui dentro dessa área, que é uma dessa área aqui, então começa aqui, fazer uma redura aqui, depois volta pra cá, e volta por aqui, e a corrente vai pra lá, e vem pra cá, a corrente daqui no canal, ou ela tá de pré-amar, ou ela tá de baixo-amar, ou ela tá de pré-amar, ou ela tá de baixo-amar, então se ela tá de pré-amar, você faz por aqui, certo, e volta por aqui, e quando eu fiz chegar aqui, pode ser que já esteja na corrente de baixo-amar, você já vem com a varredura por aqui, então isso aqui é uma trajetória de, linha de trajetória, esse tipo de padrão de busca aqui, certo, que é outro padrão de busca, em varredura paralela, né, varredura paralela, assim como tem aquela outra, essa aqui é parecida, que é na vertical, essa aqui é em paralela, igual aquela outra primeira lá, que eu mostrei agora há pouco lá, então, você faz aqui uma, também um raio, onde tem o dato, e faz a varredura aí, situação de, faz uma linha axial, passando por cima do dato, o dato deve estar por aqui, na linha maior axial, pode traçar também aqui uma vertical, no caso, e traçar também um raio, e fazer essa varredura aqui, em paralelo, aqui é outro tipo de, também de coordenada, linha de realizantes, busca coordenada, linha de realizantes, porque tem vários tipos de busca, enquanto a embarcação aqui de busca, passa aqui por cima, aí a aeronave vai fazendo, uma de vertical aqui, ela vai fazendo uma busca vertical, em cima do dato, enquanto essa aeronave aqui, vai fazendo aqui, então ela deve começar aqui, a aeronave aqui em cima, aliás a embarcação começa aqui, aqui no meio, depois ela vai fazendo outra, do tipo paralelo, aqui para baixo, e depois vai para cima, enquanto que a aeronave faz isso, a outra vai fazendo, a paralelo, enquanto a aeronave faz em vertical, busca em vertical, a embarcação, é fazendo em, busca em paralelo, então são todos tipos de busca, durante a busca, o encarregado, na posição de embarcação e salvamento, deve se concentrar, na navegação, enquanto o restante da tripulação, se concentra na observação da área, e na detectação, a detecção do objeto da busca, quer dizer, o encarregado, que está, na frente da, é o líder da embarcação, o FRB, deve se concentrar direto, na operação de salvamento, na navegação, o restante fica com binóculo, no radar, no caso, se tiver uma embarcação, que tenha radar, para a situação de busca, salvamento, como uma aeronave, ou outra embarcação, o restante fica no radar, e o tripulante, fica lá no, asa do parcelil, sobre embarcação, com binóculo, tentando localizar, os náufibos, né, alguns fatores, que afetam, uma busca com o FRB, dificuldade, dificuldade em manter o rum, em decorrência, das limitações, da agulha magnética, quer dizer, no FRB, porque ele é uma embarcação leve, então, a agulha magnética, você não consegue manter aquele rum, você consegue manter, na agulha georoscópica, de um navio, o navio é maior, mais pesado, tudo, então, ele mantém aquela proa estável, enquanto, o FRB, com a embarcação leve, e a proa do FRB, o tempo todo, fica variando, de acordo, com o que ele vai, passando pelas ondas, então, ele não consegue manter, um rum ali, fixo, 250 graus de agulha magnética, rumo da agulha magnética, 250 graus, não consegue, que é variando, de 10 graus para um lado, 15 para o outro, 5, 10, 15, 20, vai variando, conforme, a velocidade do FRB, efeito de vento e corrente, na embarcação rápida, de salvamento, também, tem um efeito de vento e corrente, você vai com o FRB, numa direção, aí, ele vai cair em outra, então, tem que tirar esse abatimento, do efeito de vento, para fazer a barredura, da situação, de busca e salvamento, área de som, entre as ondas, também, existe isso, uma situação, de mau tempo, que vão ficar, as áreas de som, entre as ondas, e, às vezes, o navegador, o timoneiro do FRB, pode até perder, a localização, do dato, né, já que estava o dato, lá, pelo rumo, da embarcação, que ele está, manobrando aí, considerando a própria definição, de embarcação de salvamento, o FRB deve ser usado, para, recolher, bolsa, salva-vidas, rebocar, a embarcação de sobrevivência, e resgatar, sobreviventes e pessoas, na água, quando houver, a possibilidade, de que uma pessoa, tenha caído no mar, a tripulação, deve recolhê-la, o mais rápido possível, alguns fatores, poderão afetar, a velocidade, de recolhimento, das como, característica, de manobra do navio, se for o caso, certo, então, quando cai uma pessoa na água, você tem que começar, logo a manobrar o navio, para evitar, que o hélice, pegue a pessoa, né, puxa, a corrente de sucção, do hélice, puxa a pessoa, para baixo do navio, e ela vem a falecer, por causa disso aí, então, tem que jogar, logo o navio, na direção, e guinar a pro, na direção, que o náufo, cai na água, se o náufo cai a boreste, guinar o leme para a boreste, se o náufo cai a bombarde, guinar o leme para a bombarde, em direção do vento, o estado do mar, a experiência da tripulação, e seu grau de adestramento, o local do incidente, o grau de visibilidade, a técnica de recolhimento, a possibilidade, de haver outra embarcação, outras embarcações, para auxiliar, então, isso aqui tudo, nós fizemos a bordo, lá durante, os treinamentos, de resgatar o homem ao mar, então, existe, um navio, exercício, situação de emergência, e esse é um deles, que está no solo, homem ao mar, então, lá nós fazemos o exercício, lá a bordo, jogamos um, um boneco, feito lá com, isopor, coisa que flutui, de cor laranja, de cor visível, laranja, joga-se ao mar, e manobra o navio, e depois, faz as ruas, de botar cofre, lá e tudo, para poder, voltar para recolher o nau, ação imediata, lançar pela borda, a boia salva-vida, estivada mais próxima, do local da queda, mais perto possível, da pessoa na água, quer dizer, se alguém tiver perto, da pessoa trabalhando, e não conversa lá, geralmente, isso acontece em viagem, quando o marinheiro, o pessoal, de conversa, contra-meche, o faroleiro, os marinheiros, estão trabalhando na prova, no conversa, então, tem uma queda, de alguém, claro que isso é difícil acontecer, durante 35 anos, graças a Deus, eu estou viajando no navio, nunca caiu ninguém na água, comigo, a bordo lá, 25 anos, ninguém caiu na água, graças a Deus, certo? então, a coisa mais difícil, é cair alguém na água, que o pessoal, já está acostumado, a bordo lá, com os trabalhos do navio, mas vamos supor, que alguém caiu na água, então, a primeira coisa a fazer, é jogar a boia, mais próxima, para a pessoa, que caiu na água, que ela possa nadar, e pegar a boia, e ficar lá, aguardando, o resgate, gritar, homem ao mar, e fazer só o alarme, então, quando jogar a boia, logo depois, que jogar a boia, para a pessoa, que caiu na água, a boia mais, próximo de circular, ficar no converso, tem uma na proa, tem duas boias, uma boia, uma borecha, e a tabomborra, a meia nao, tem duas, que é para o prático, quando vai embarcar, o prático, fica duas boias lá, com sinal, de luminoso, certo, e, e você joga lá também, para ele, se tiver a meia nao, e a ré, também tem duas boias, também, para você jogar na nave, no passadil, tem as duas boias, de homem ao mar, na asa do passadil, se você puxa o pino, ela já cai, com o próprio peso, nessa boia, tem, sinal fumígeno, fumaça, e tem, o, o estraboscópico, a luz, cair a noite, tem a luz, para ficar demarcando, o náufago lá, e gritar o meu mar, iniciar a manobra, de recolhimento, logo em seguida, que você fizer isso, o oficial de serviço, do navio, não faz isso, liga imediatamente, para o comandante, avisa que caiu, o homem na água, chama o timoneiro, bota o navio, em situação de manobra, passa, para o governo manual, manobra o navio, para o bordo, que caiu o náufago, a proa, joga a proa, depois que ele caiu o náufago, para livrar do hélice, então, é isso aí, anotar a posição, intensidade, direção do vento, e a hora, então, corre para o GPS, tem um botão no GPS, chamado, MOB, Man Overboard, Man Overboard, MOB, Man Overboard, homem é o mar, apertando esse botão, ele fixa a posição do GPS, porque a pessoa, caiu o navio, se anota, e bota na carta de navegação, para poder, para resgatar o navio, depois, formar o OM, formar o OM, comandante, do carro, do navio, a praça de máquina, formar o oficial, de serviço na máquina, comandante, no carro do navio, é a praça de máquina, colocar vigente, para manter o pessoal, a pessoa no visual, se ele chamar, o tripulante, que estiver de serviço, lá na passadil, para manter com o binóculo, a pessoa no visual, lançar marcadores corantes, ou pirotécnico, fumismo, passar o fumismo, lá na água, para poder, marcar o, a pessoa na água, formar o operador, rádio, e manter uma opção, atualizada, determinar a marca, que fique pronta, para manobrar, preparar a embarcação, de salvamento, para possível lançamento, distribuir rádio VHF, portáticos, para as comunicações, entre o passadil, se convém, a abarcação de salvamento, qual caso, arrear a escala de casco, para auxiliar o recolhimento, e isso tudo na hora, é feito, durante a operação de busca, da pessoa que caiu na água, através dos exercícios, que é feito a bordo, tudo isso é feito, lá na hora do exercício, tudo isso é feito, na hora do exercício, do treinamento, então toda a tripulação, na bordo, já estão treinadas, para se uma pessoa, cair na água, já fazer toda essa manobra, que está aqui, curva de Williamson, essa aqui, é uma das curvas, que é feita, lá na hora que caiu, o homem na água, então se o próprio, nós vim aqui, volta a percorrer, a trajetória inicial, e essa curva de Williamson, você volta, no mesmo rumo, que estava indo, seguindo a pavoreste, faz essa curva, e volta no sentido contrário, 180 graus ao contrário, o rumo contrário aqui, certo, volta a percorrer, a trajetória inicial, boa em condição, de visibilidade reduzida, simples, é uma curva, você tem que se fazer, procedimento, dá todo o leme, para uma situação, de ação imediata, para o bordo, que a pessoa caiu, na hora que a pessoa caiu, eu jogo o leme, em toda a boreste, eu lendo toda a boreste, ou toda a bombola, se quer o bordo, toda a bombola, se quer a boreste, toda a boreste, após um desvio, de 60 graus, eu vou me ver, depois que guinar todo a boreste, aí o rumo, que estava marcando aqui, eu vou supor que 30, você soma com mais 60, então você vai, até 90 graus, o rumo, certo, guinando para a boreste, sai daqui, vai até, 30, mais 60, 90 graus aqui, depois que eu tiver, 90 graus, você guinando toda a bombola, aí ele vai fazer, essa curva aqui, depois que eu tiver, 90 graus, aqui na vizinha, com 30, certo, aí jogou mais 60 graus, quando o binotor, vem a boreste, aí até 60, com 30, dá 90, quando o leme, do navio, tiver 90, 90 graus aqui, certo, isso aqui é 60, que ele está falando, disso aqui, divide 60 graus, o rumo original, então vamos supor, que o navio, tenha 30 graus aqui, de rumo, aí 60 com 30, dá 90 aqui, quando ele tiver 90 aqui, aí eu cheguei lá, em toda a bombola, vai começar a curva de Wilson, então essa que é a curva aqui, chamada de Williamson, certo, aí quando ela vier, quando ele for, acamar aqui, aí você fica fazendo abatimento, aqui de 20 graus, para poder ele voltar aqui, 20 graus para um bordo, para o outro, ele voltar o rumo que ele vinha, se vinha com 30, então ele vai voltar, 30, 180, mais 30, para voltar ao contrário, vinha com 30, aqui o rumo, 180, mais 30, pode dividir, quando o abroço, tivesse 20 graus, 20 graus, antes do rumo, inversa, original, colocar o leme ao meio, e levar a abaticação, para o rumo oposto, ao dar queda, quer dizer, quando o rumo, tiver 20 graus, aqui, 20 graus, colocar o leme, a meio, aqui, quando tiver 20 graus, quando o final, tudo, e como tiver, para o tivesse 20 graus, do original, 20 graus do original, aqui, você bota o leme ao meio, aí ele vai voltar aqui, ele vai parar o abatimento, e vai cair aqui, vai voltar certinho, em cima do rumo, certo? Essa aqui, é a curva de Wilson, e aqui, a volta de Anderson, método de recolhimento, mais rápido, difícil para embarcação, de um só ex-propulsor, quer dizer, quando a embarcação, de um só ex-propulsor, fica mais difícil, de fazer essa curva ligeira, então, essa aqui, se é uma curva de Wilson, vir na pombola, volta pelo outro, e aqui, a volta de Anderson, que é, é, a curva de giro completa, a curva de giro completa, então, ela vai girar, completamente, com o leme, toda a borete, no caso aqui, deixar toda a borete, quando chegar aqui, ele, chegar aqui no dato, onde caiu o náufago, aí bota o leme a meio, e ele vai quebrando a guinada, vai cair aqui, método de recolhimento, mais rápido, difícil para embarcação, aproximação, aproximação pessoal, não é feita em linha reta, quer dizer, você não vai fazer aqui, igual o outro, que vem em linha reta, você vai fazer uma aproximação lateral, procedimento, dar todo o leme numa situação de ação, numa situação de ação imediata, todo o leme para o bote, que a pessoa caiu, que o cara caiu na água, para o borete, joga o leme toda a borete, após eu desvio, 250 graus do rumo original, após eu desvio, 250 graus do rumo original, colocar o leme a meio, e iniciar a manobra de paramar, embarcação, e quando eu tiver 250 graus do rumo original, aqui ó, o rumo original, que ia, zero grau aqui, aqui, 250 graus, e bota o leme a brei, e paramar, que ele vai cair certinho, em cima do, e ele passou aqui primeiro, entenderam? Ele passou primeiro aqui, quando tiver 250, se aqui era 30, 250 e 30, vai dar 280 aqui, se o rumo meu era 30, vou somar com 250, quando eu começar a fazer a cor de giro, quando tiver 280, eu boto o leme a meio, só somar, 30 mais 250, ou 60 mais 250, já sim por diante, 10 mais 250, dá 260, se tiver 260, leme a meio, já sim por diante, curva de escarno, curva de escarno, escarno, curva de escarno, levará a embarcação, até correr de volta, só a esteira, quer dizer, essa curva aqui, você vai guinar ela, certo? E vai voltar pela esteira dela, não pela proa, na curva de Willis, você volta pela proa, na curva, é, curva total, você volta pelo, através da embarcação, e aqui você vai voltar com essa, pela polpa, pela corrente de esteira da polpa, da embarcação, levar a embarcação, depois de volta, só a esteira, com a menor distância, ser percorrida, economizando o tempo, procedimento, dar todo o leme, não deve ser utilizada, numa situação, de acima e diária, após um desvio, de 250 graus do rumo, original, dar todo o leme, para o bordo oposto, e quando a proa, estiver a 20 graus, antes do rumo, e ver essa original, colocar o leme, em meio, e levar a embarcação, para o rumo oposto, esse aqui, você bota, quando chegar o mal, para o cair na água, lembre toda a borete, aí quando o leme, que tiver 250 graus, do rumo, original, aí você leme, joga o leme, todo o rumo, em posto aqui, ela vai começar, a leme, para cá, certo, até tiver, tiver 20 graus, aqui do rumo, que vinha aqui, chegar a 20 graus, aqui do rumo, original, certo, inversa, aí você bota o leme, e meio, ela vai parar, que vai parando a máquina, aqui, e levando a embarcação, pelo rumo oposto, quer dizer, quando você tiver, para a máquina, e tenta botar, lá no rumo oposto, aqui, na vina, no rumo oposto, já, na corrente de esteira, da embarcação, aqui, mesmo considerando, as excelentes, qualidades, da manda, de baixo, de uma embarcação, de salvamento, quando houver, necessidade, de resgatar, uma pessoa no mar, tenha caído, de alocamento, do FVB, é conveniente, entregar uma manobra, padrão, para o resgate, lembrando, que a parada, brusca do motor, pode carretar, o engolimento, da polpa, pelo mar, o que é agravado, se for engrenado, na máquina ré, importante, se a pessoa na água, estiver para a polpa, jamais de máquina ré, vai se puder, causar lesões, extremamente sérias, na pessoa, vento e corrente, pessoal na água, rumo de aproximação, e não dá máquina ré, para não cair em cima, da pessoa aqui, exercício de resgate, de pessoa consciente, utilizando boia, salva-vida, aqui está, um exercício, uma foto, que a pessoa está, flutuando aqui, na beia do Guanabara, é da UFRB, jogar uma boia circular, com o cabo, aquele cabo que tem, para pegar um alto, para botar a boia, e vamos puxar para a boia, está aqui, agora ele segura na boia, eu passo a boia por dentro dele, e o pessoal puxa, para a bordo do UFRB, que é o pão de açúcar, exercício de resgate, pessoal inconsciente, eu sou inconsciente, tem um aqui, tipo aqui, uma, uma padiola, aqui, eu nunca vi, isso lá no navio, não tem lá, onde eu fui, está embarcando lá, não tinha essa parte aqui, isso aí, o UFRB lá do navio, que eu venho a viajar, não tinha essa, essa parte aqui, de recolher a pessoa, já inconsciente, é, como se fosse uma, uma padiola, né, de trançada aqui, com, tipo aqui, uma, uma rede, né, uma rede, aí a pessoa é recolhida aqui, pela UFRB, qualquer pessoa, que tenha que intervir, durante, qualquer pessoa, que tenha que intervir, dentro da água, para recorrer, o seu vivente, deve fazê-lo, com uma linha de salvamento, redimida, atada permanentemente, ao corpo, qualquer pessoa, então, aqui tem uma linha, que você fica amarrado aqui, arretinida, aí ele vai com aquela, roupa, é, flutuante, e vai recolher o náuflo lá, e essa corda, vai ficar segura, com, com a pessoa que vai resgatar, a vítima, exercício de resgate de pessoas, em balsa salva-vidas, então, na balsa salva-vidas, jogou fumijo naquilo, fumijo no, foguete, né, manual, um sinalizador, e a pessoa está aqui, no colete salva-vidas, já, vestido, na balsa inflável, o pessoal chega no UFRB, e, se aproxima aqui, da, barla-vento, da, da embarcação, salva-vidas, então pessoal, com isso aqui, terminamos a aula, essa aula de hoje, e essa aula de amanhã, amanhã, dia 4 de novembro, 23, 24, aula de 25, 26, que é sexta, quinta-feira, é tarde, e é de 16 e 30 da vitória, eu vou fazer uma, videoconferência, a aula vai ser uma videoconferência, obrigado aí, por tudo aí, boa sorte, a todos aí, na prova.